Eu ando aqui no Homem Quase Perfeito Seu luz é raio estrela aí no ar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Você é luz, é raio estrela aí no ar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô, meu iaia, meu iô 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 Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na boca ao mel Louca de amor, me chama de céu Oh 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 Estrela e no ar, e no ar, manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-io, você é assim, eu nunca, meu não, quando tão louca, me beijando a boca, me amar no chão. Me suja de carmim, me põe na boca, meu iô-io, você é assim, eu nunca, 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 O meu carro de amor me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, terra, estrela e lua Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô Você é assim, nunca lenda Quando tão louca, me beija na boca, me amar no chão Quando tão louca, me beija na boca, me amar no chão Quando tão louca, me beija na boca, me amar no chão Viva o Vando! Está no ar o programa Homem Perfeito Aliás, quase perfeito